Eu agradeço a Jesus do Nazaré e a vocês por mão que faz sucesso, os artistas. Meu Deus, porque neste mundo eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer é a mulher que eu tanto quero Lhe dei todo o meu carinho, recebi um sonho gratidão É isso que a gente ganha quando entrega o coração É isso que a gente ganha quando entrega o coração Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Meu Deus, porque neste mundo eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer é a mulher que eu tanto quero Lhe dei todo o meu carinho, recebi um sonho gratidão É isso que a gente ganha quando entrega o coração É isso que a gente ganha quando entrega o coração Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim